Oi gente que é bisseiro muito em dizer mais um vídeo bom galera é o seguinte Vocês estão vendo minha voz, queria pedir desculpa mas eu tô muito doente esses dias Vocês estão vendo a minha cara de doente Porque eu vou explicar o que que tá acontecendo né Bom, hoje aconteceu uma coisa muito complicada com o canal Muito complicada mesmo E o que aconteceu? O canal foi hackeado novamente Novamente Porque pra quem não sabe já aconteceram coisas ruins comigo Eu tinha um canal antigo Ele levou 3 strikes Como eu não tinha network que pudesse me ajudar com isso ele foi deletado E aí foi quando eu criei esse daqui Bom, o que aconteceu? O canal foi hackeado e o cara mudou o nome Tipo hackeado, não sei o que E apagou os 29 últimos vídeos do canal Inclusive a música desolada, acústica e tal E aí com isso eu perdi os vídeos Então os vídeos das duas últimas semanas foram perdidos Então eu queria avisar vocês que não vai Não pode acontecer um milhão de coisas com o canal Eu faço o que eu amo galera E eu nunca vou deixar de fazer Porque uma pessoa que não sei por qual motivo faz uma coisa dessa Vai lá e tenta destruir a minha felicidade E eu fiquei muito triste hoje de tarde Muito triste porque eu simplesmente saí desse colégio Fui pro shopping Fez um filme E quando eu saí da sala do cinema Tinha acabado Tinha tipo mudado tudo do canal E eu passei mal Passei muito mal Tava perdendo o ar e tal E aí eu liguei pro meu pai e tal E eu não tava fora de casa Então eu não sabia o que eu podia melhorar E tipo fazer pro canal Conseguir recuperar Quem fez isso foi o meu pai É Então E aí eu No carro eu fui tentando ajustar algumas coisas Que estavam dando de errado Porque deu teta no Twitter Porque usaram a minha conta Pra comentar no vídeo dos outros Em live dos outros Falando coisas ruins de mim Falando coisas ruins dos outros Então Acabou que Muita gente começou a me odiar Por causa disso Então É Se você viu alguma coisa relacionada a mim Hoje Ou outro dia Não sei Não fui eu que publiquei Eu nunca publicaria alguma coisa ofendendo Tipo Alguém que não fez nada pra mim Entendeu E mesmo que fizesse Só com uma coisa muito absurda Pra eu Falar alguma coisa Mal de alguém Sem ter motivos Então É Desculpa mesmo Tipo Se eu fiz alguma coisa pra você Mas não fui eu Foi alguém que entrou na minha conta E publicou essas coisas Eu queria avisar pra vocês Que Já aconteceram muitas coisas Primeiro Eu fui roubada Eu tava com o computador Na mochila E eu fui no supermercado Deixei a mochila escondida Dentro do carro E mesmo assim Perceberam que O computador tava dentro do carro E roubaram o computador E aí Com o headset Tudo E aí Eu perdi Tipo Primeira vez Segunda vez O canal foi excluído Com o strike E a terceira vez é agora Então Eu vou pedir quantas vezes Eu nunca vou desistir disso Pode acontecer milhares de coisas Que eu nunca vou desistir Porque eu realmente amo de paixão fazer Então Sério galera Eu quero aproveitar que vocês estão me ajudando muito Desculpa Minha voz tá muito zoada Tá doendo demais Pra eu poder falar Então Eu quero pedir que vocês me apoiem E que o mais rápido possível O canal volta ao normal Beleza Tão me chegando a 100 mil inscritos Eu queria agradecer vocês E Todos os youtubers Que tão me ajudando com isso Porque Eu não conseguiria estar aqui Sem a ajuda de algumas pessoas Vocês sabem muito bem quem é Que é toda a galera da DR O Luiz O Rezende O Pokken O Italo O Matheus O Wolf Todo mundo tá me ajudando muito Então Eu queria agradecer de verdade E se um dia Eu for mentir pra vocês Ou ser alguém que eu não sou Tá à frente das câmeras Eu vou deletar o canal Porque Eu não Eu prefiro Não Não ter isso Do que ter E ser falsa com vocês Então é isso Tipo Desculpa que eu tô chorando Eu não sei que eu tô chorando Se eu sou uma pessoa otária Sério É porque realmente Isso faz mal Sabe Eu fiquei realmente muito mal Hoje de tarde Então Eu peço a ajuda de vocês E vamos Sério Eu não sei porque eu tô chorando Porque eu tô feliz Sério Tô feliz que tudo Tudo se resolveu E agora vamos com tudo galera Vamos rumo A uns 100 mil inscritos E é nóis Beleza Um beijão E falou